Fala, mana! Precisamos conversar sobre a série Cidade Invisível, da Netflix, que tem como cenário principal o nosso país parar. A segunda temporada conta ainda sobre mais contos do nosso folclore e passa por diversos locais da nossa cidade, inclusive aqui, no Boston Rodrigues Aus, exatamente nas ruínas do castelo. E ainda tem cenas no Cumbu, na comunidade do Tinga, na Igreja do Carmo, no Ver o Peso, e uma cena super marcante dentro do mercado de carne. Cidade Invisível foi criada por Carlos Saldanha, animador carioca conhecido mundialmente pelas animações A Era do Gelo e Rio. A série valoriza muito a nossa cultura brasileira e faz um diálogo importante sobre o desmatamento da floresta, resultado do garipo ilegal no norte. Tem também uma forte presença indígena, mostrando a importância da representatividade na narrativa. É perceptível a contribuição dos povos originários nessa temporada, isso é histórico. Dá um orgulho danado ouvir o nosso sotaque nortista e é emocionante ver os traços fortes da nossa região sendo mostrados para o mundo todo. Como os nossos rios, barcos e a bandeira do nosso estado, temos também a dança, a culinária, elementos que constroem o sentimento de pertencimento para quem assiste. A série resgata a importância, o valor, a beleza do nosso folclore e da cultura de dentro do nosso país. Eu amei e já estou torcendo para uma terceira temporada. Me conta se tu já viste e o que tu achaste. Tchau, tchau.